Bom dia! Programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, aparelho digestivo, gastroenterologia. Programa Dicas de Saúde aos domingos de sete às nove. A gente vai ficar juntos. Até próxima missa. A missa é transmitida aqui na Rádio Padre Cis para quem não pode ir até o Santuário. A missa aqui em frente do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Eu estou aqui com o operador de som, Carlos Eduardo. E você pode participar do nosso programa e fazer pergunta para o nosso convidado, nosso entrevistado de hoje que eu vou já apresentar. Você sabe como é que participa, né? 3512-2000 é o telefone que você faz perguntas sobre o assunto de hoje, que vamos também já falar. E também esse número é do WhatsApp, 3512-2000. Aí você pode fazer pergunta ou telefonando, falando, ou por áudio, gravando o áudio, ou escrevendo, né? Mas vamos começar a apresentar o assunto e o nosso convidado. O assunto é uma campanha desse início de mês de junho. Logo, duas campanhas da dermatologia, que é o estudo da peles e dos anexos. O assunto de hoje, melanoma, campanha junho preto. E também, assunto de hoje, prevenção de queimaduras. Festa junina, fogueira, fogos, queimaduras. Junho laranja. Nosso convidado já está aqui conosco. É o doutor Evandro Santos. Ele é médico dermatologista. Tito especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ex-professor de dermatologia da UFA ao Alagoas, né? Universidade Federal de Alagoas. E UFC, Universidade Federal de Ceará. E é professor, atualmente, de dermatologia da Estácio Indomédia FMJ. Bom dia, doutor Evandro Santos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia a todos os ouvintes da FM Padre Cícero. São temas bastante relevantes, revestidos de uma grande importância social. E é um grande prazer que eu estou aqui receber esse convite de bom grado para falar de um tema tão importante como melanoma e as queimaduras. Que bom, né? Que bom que o nosso querido amigo de muitos anos, doutor Evandro, tem essa disponibilidade de vir aqui na FM Padre Cícero falar sobre esses assuntos tão importantes. E aí, como eu falei, você pode interagir e tirar as dúvidas com ele, né? Com as perguntas que você possa fazer para ele responder. Vamos começar logo por esse melanoma, que é um câncer. O câncer de pele, ele é o câncer mais frequente no ser humano, porque a pele é o maior órgão do ser humano. Mas, graças a Deus, o câncer de pele não mata tanto. Porém, no meio deles tem esse tal de melanoma, e ele não é bom. Ele não é nada calmo. Ele pode invadir os seres humanos. Doutor Evandro Santos, fala um pouquinho sobre esse câncer, a prevalência, a epidemiologia, por que é que ele existe. Melanoma, o câncer de pele mais temível. Doutor Péricles, é verdade. Na estatística do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os cânceres de pele, eles estão em primeiro lugar. Correspondendo em torno de 30% de todos os cânceres incidentes no Brasil. Então, ele está em primeiro lugar, o câncer de pele, de uma forma geral. Em segundo lugar, você tem o câncer de mama. Em terceiro, o câncer de próstata. E aí, subsequente, você tem os outros tipos de câncer intestinais, de colo e reto. Mas, realmente, o câncer de pele, como você falou muito bem, por a pele ser o maior órgão do corpo humano, e nós morarmos num país tropical, com uma grande incidência de radiação ultravioleta, as pessoas estão muito mais expostas a esta maior incidência. E ele, como você falou, entre os subtipos de câncer de pele, nós temos aí o melanoma. Nós temos, inicialmente, os cânceres chamados câncer de pele não melanoma, que o mais comum é o carcinoma base celular. Muito frequente aqui na nossa região, que nós temos muitos trabalhadores rurais, pessoas expostas ao sol desde criança. E isso leva com que essa radiação intensa, leva a um tipo de câncer de pele muito comum, chamado carcinoma base celular, que ele corresponde em torno de 70% a 75% dos casos. Em segundo lugar dos cânceres de pele, vem o carcinoma espinocelular, das células espinhosas da pele. E, por último, em torno de 3% a 4%, aí nós temos o melanoma, que, como você falou muito bem, é o câncer de pele associado a uma célula chamada de melanócito, que é aquela célula responsável para sintetizar e produzir a chamada melanina, que ajuda na proteção da pele. Porém, quando essa célula melanócito é irradiada por muitos anos, ela pode modificar o seu DNA, passar a se tornar neoplásica do tipo maligna, e dar continuidade a uma proliferação incontrolável. E essa proliferação incontrolável anormal, que é o chamado câncer, pode se disseminar facilmente, mesmo uma lesão ainda com proporções consideradas pequenas, devido à proximidade, à localização desse melanócito, na junção entre a epiderme e a derme, há uma grande proximidade com os capilares ali da derme, com os vasos sanguíneos. Então, isso explica, justifica, a proliferação rápida que o melanoma tem. Às vezes, a lesão é pequena, mas ele tem uma capacidade de cair na corrente sanguínea com muita facilidade, e a sua disseminação pode ocorrer de forma muito rápida. Por isso, é muito importante, diante de uma lesão suspeita, que nós vamos falar mais na frente um pouco, procurar um especialista, procurar um dermatologista, para que seja bem orientado e bem diagnosticado. Muito bem. Então, nessa primeira parte do programa, o nosso convidado, o doutor Evandro Santos, médico dermatologista, professor da Estácio FMJ, está falando sobre esse câncer de mama, aliás, desculpa, câncer de pele, mais perigoso. Ele falou que tem três, carcinoma baso-celular é de crescimento bem lento, carcinoma espinto-celular já não é tão lento, mas também não é tão invasivo quanto o melanoma. Então, o assunto de hoje, desse junho preto, é sobre esse câncer de pele, que pode levar à morte de pessoas, o melanoma. Ele, esse melanoma, ele tem como causa, como grande vilão, assim como os outros cânceres de pele, o sol, doutor Evandro. Ou tem outros fatores que estão em estudo, ou já é certeza, que podem contribuir? é o sol, a exposição solar, e nada mais? Excelente pergunta, professor Pericles, porque, na realidade, o sol é um dos fatores, talvez o principal, mas nós temos outros fatores associados. Então, nós temos um fator genético, associado, algumas famílias, tem alguns tipos de genes que teriam maior propensão à formação desse tipo de câncer. Aí, nós temos a radiação ultravioleta, como principal causa, e nós temos a polêmica câmeras de bronzeamento, que, inclusive, a Anvisa, através da sua resolução número 56, de 2009, ela proíbe o uso das câmeras de bronzeamento. Aí, alguém pode perguntar, mas, há clínicas de estética que utilizam a câmara de bronzeamento. A resolução 56 fala justamente isso, o uso de câmara de bronzeamento para fins estéticos, não é permitido no Brasil. Porém, devido a liminares judiciais, essa questão chegou ao STJ, de alguns estados, e foi através de liminar que algumas clínicas ainda utilizam. Mas, a resolução 56 da Anvisa, ela proíbe veementemente o uso de câmara de bronzeamento para fins estéticos, porque câmaras artificiais que emitem radiação ultravioleta do tipo A, elas são usadas de formas terapêuticas para algumas doenças, inclusive doenças de pele, como vitiligo, psoríase, mas para fins estéticos, para fins estéticos, há essa limitação através de uma portaria da Anvisa, portaria número 56, portaria não, resolução 56, de 2009. Por quê? Porque, quando você sofre uma radiação, principalmente nos primeiros anos da vida, nós sabemos que o efeito dessas radiações, ele é cumulativo na célula. Então, depois de médio a longo prazo, essa radiação, ou natural através do sol, ou através de radiações artificiais, elas podem, sim, alterar o DNA da célula e levar à formação de câncer de pele. Muito bem. Em relação, doutor Evandro, a isso que você falou, claro que o sol é o mau vilão, sem dúvida, mas você falou de outros fatores, inclusive, fator genético, não sei se você lembra, quando você veio, faz muito tempo que você veio, eu falei que meu cunhado, ele teve melanoma na unha do dedo, dedo médio, e teve que amputar duas falanges do dedo, e ele foi encontrado nele, na axila, um linfonodo, linfonodo sentinela, né? O famoso gânglio sentinela, né? Sentinela. E ele teve que estirpar esse gânglio sentinela, e ele está muito bem até hoje, muito bem, não houve recidiva, ele apresentou outros sinais de pele, mas que não foi melhor, ou seja, minha sobrinha foi diagnosticada com melanoma recentemente, em fase inicial, foi só retirado, foi removido, mais de um, foi removido na pele, e ela também está muito bem, quer dizer, o fator provavelmente genético, ou então a exposição solar comum a todos, né? Esse caso que você nos traz, ele é muito valioso para a gente explorar a seguinte questão, ele, a cor da pele dele, ele é branco, do olho claro, ou ele é um paciente como o nosso padrão brasileiro, assim, chamado de pardo, moreno? Ele é mais para claro, ele é mais para branco. Olho claro? Não olho claro, mas, se for colocar, a maioria das pessoas que são pardo, ele é mais para branco. Ele é mais para branco, porque, assim, o melanoma, ele é muito frequente em pessoas brancas, dos olhos azuis, ou verdes, pessoas do cabelo ruivo, que seria o fototipo 1 e o fototipo 2. Existe uma classificação internacional de cor da pele, que no Brasil, devido à miscigenação, ficou um pouco complicada, até de se avaliar bem, porque essa classificação foi realizada pelo professor Fitzpatrick, né? A famosa classificação da cor da pele de Fitzpatrick, ou Fitzpatrick, que vai do fototipo 1 a fototipo 6. Então, o fototipo 1 são pessoas brancas dos olhos claros, azul, verde, cabelos ruivos. Esse fototipo 1 é um padrão de pessoas ali do norte da Europa, mas como o Brasil foi colonizado por muitos europeus, nós temos pessoas aqui com esse padrão e morando num país que tem muita radiação ultravioleta. Então, o fototipo 1, o câncer de pele, o melanoma, ele é muito frequente nesse pessoal fototipo 1 e fototipo 2. Já em pessoas asiáticos, pardos, mestiços, é muito comum o melanoma das extremidades, chamado de melanoma acral. Então, na mão, no pé, lesões em unhas, aquela pinta, o pessoal chama de pinta o sinal preto na unha, que com o passar do tempo vai crescendo, aumentando, mudando a cor, apresentando várias matizes de cor, associado até a outros sintomas, como dor local, às vezes ferimento, sangramento, é um sinal de alerta importante, tem que ser examinado e bem examinado, porque você falou aí do gânglio sentinela. Muitas vezes a pintinha preta está na unha, da mão, ou do pé, e lá, no caso da mão, teria já a possibilidade de ter um gânglio, já infartado, e aumentado, já com a metástase ganglionaxilar, que é o gânglio sentinela, o infonoto sentinela, e no caso do pé, ali na região de virilha, região inguinal. Então o paciente, ele deve passar por um exame médico minucioso, para tentar identificar essa questão, uma vez que o melanoma, ele tem as fases ou estadiamentos. Então se a lesão, ela é diagnosticada precocemente, e a lesão está bem localizada, fez a remoção cirúrgica completa, e enviado para a biópsia com o exame estopatológico, se for na fase inicial, o paciente está curado. Agora se o paciente já tem linfonodos infartados, que é o linfonodo sentinela, cabe ao médico fazer mais investigações através de exames de imagem, ver a questão de região torácica, pulmão, exames do crânio, para ver a questão de metástase ou não cerebrais, ósseas, porque a depender do estadiamento, além da cirurgia, você tem a complementação desse tratamento, através de quimioterapia, radioterapia, radioterapia loco-regional, imunoterapia, que a maior novidade de melanoma hoje em dia é a imunoterapia, que é um tipo de tratamento imunológico, onde esse estímulo imunológico ele leva à destruição das células cancerígenas, bem focado, seria uma terapia, chamada terapia-alvo, bastante interessante, dispendiosa, cara, mas são alternativas importantíssimas no tratamento do melanoma. É verdade, é o doutor Evandro Santos, médico dermatologista, que veio falar sobre o Júnior Preto, esse câncer de pele invasivo, perigoso, chamado melanoma, e veio falar sobre as queimaduras dessas festas juninas e outros acidentes domésticos, daqui a pouco ele vai falar os cuidados e o tratamento, quando acontece a queimadura. Mas ainda sobre o melanoma, sendo o sol o principal agente, o vilão número um, a gente pergunta ao doutor Evandro, tem o horário que o sol é mais perigoso, logicamente, quando ele está mais quente. É isso mesmo ou todo o sol é perigoso até antes das nove da manhã e até depois das cinco da tarde? Pergunta interessantíssima, porque na realidade isso tem uma questão geográfica também associada. Aqui no nosso Nordeste, o sol nasce cedo, a partir das cinco da manhã você já tem ali os primeiros raios do sol e lá por volta das sete horas da manhã o sol já está pegando fogo. Então, em outras regiões não é bem assim, mas aqui a gente percebe essa questão. Mas o que a ciência nos traz? A ciência nos traz o seguinte, nós temos basicamente três tipos de radiações ultravioletas, a A, a B e a C. A radiação ultravioleta C ela não nos atinge muito porque ela já é bloqueada pela camada de ozônio. A famosa camada de ozônio que a poluição contribui para sua destruição podendo trazer efeitos deletérios gravíssimos ao ser humano. Mas ainda ela é bastante bloqueada já lá na camada de ozônio a radiação ultravioleta C. A que chega aqui e atinge a pele humana principalmente é a ultravioleta A e a ultravioleta B. A ultravioleta A ela acontece durante todo o dia. Então, desde que o sol nasce até que o sol se põe, você tem a disposição ultravioleta A. E a radiação ultravioleta A ela tem uma capacidade de penetração maior do que a ultravioleta B. Ela pode atingir todas as camadas da pele, epiderme, derme, hipoderme. E ela é muito envolvida com a questão do câncer de pele. Bastante envolvida. Então, respondendo a sua pergunta, o sol nasceu, o sol se pôs, já tem que você fazer a prevenção através do filtro solar. Roupas, a roupa comum ela já é um anteparo, ela já protege, uma proteção física. Mas existem roupas hoje em dia até com um fator de proteção, um fator chamado de FPS. Fator de proteção solar 50, roupas com FPS 50, mas a roupa comum já é um anteparo. Mas aí recomenda-se que se reforce com o uso do filtro solar. Isso em relação a ultravioleta A, que ela atinge todas as camadas durante o dia inteiro. Já a ultravioleta B, que ela tem uma capacidade também cassinogênica, mas principalmente de queimar a pele, essa ultravioleta B, ela geralmente incide em torno de 10 às 16 horas. Por isso que ficou essa questão de, ah, o sol das 10 às 16 é o pior sol. Porque aí você tem UVA e UVB, pesado na pele ali. Mas lembrar que a UVA é durante o dia inteiro. E os produtos solares hoje em dia, eles já vêm com uma indicação do fator de UVA. Na sua composição, se você olhar o rótulo do produto, ele vai citar UVA e vai citar UVB. Aí você tem uma proteção maior. Esse fator que você está falando aí de proteção para os dois, é o mesmo número tipo fator 30, fator 40? Vem especificando. Ótima pergunta também, porque a gente está acostumado com o que vem lá, geralmente, vem para UVB. Então, aquele que a gente vê lá no rótulo, FPS 30, ali está falando do UVB. Aí agora eles estão associando UVA, aí eles veem uma indicação lá no rótulo, aí geralmente é em torno de 30% o UVA que vem associado. Então, quando fala FPS 30, geralmente eles colocam UVA de 10, de 10, em torno de 30%. FPS 30, fator de proteção contra UVB 30. E UVA, lá vai estar escrito 10, que é o que a indústria tem, é 30%. Certo. Tem muita vantagem ser um fator de proteção acima de 30, 40, 50, 60, ou 30 já é bem suficiente? É como a gente diz, um 30 bem utilizado, ele é considerado excelente e eficaz. Por quê? Vamos analisar. Quando vai se classificar o fator de proteção solar, isso é feito em laboratório. Então, milhares de voluntários. E aí é o que foi que se descobriu. O FPS 30, ele tem capacidade de absorção dos raios ultravioletas em torno de 96,7% da radiação. 96,7%. É alto. Fator 30, é alto. Quando você aumenta para o fator 50, sabe para quanto que vai essa percentagem? Para 98%. Ou seja, 96,7% para 98% só dá 1,3% a mais. Algumas pessoas precisam dessa proteção a mais? Precisam. Pessoas que já têm uma dermatose prévia. Por exemplo, pessoas que já têm histórico de carcinomas, de câncer de pele, pessoas que têm vitiligo, pessoas que têm lúpus, lúpus. Pessoas que têm algumas doenças que o sol tem uma participação para agravamento, quanto maior a proteção, melhor. Então, se ele puder usar um fator mais alto possível, ele vai ter, mesmo com uma percentagem pequena de fator para fator, ele vai ter benefícios. Mas o cidadão do dia a dia, um FPS 30 bem utilizado, é quase 97% de absorção da radiação ultravioleta. Isso dos produtos solares chamados orgânicos, que eles bloqueiam a radiação através da absorção. E ainda tem os inorgânicos, que são aqueles filtros físicos, que alguns deles têm até base, lembrando um cosmético, uma maquiagem, eles ainda têm uma capacidade a mais, porque eles fazem a chamada reflexão, a radiação bate e reflete, são os inorgânicos. Então, quando você for comprar um produtor solar, você pode ficar tranquilo, porque o fator 30, utilizado de preferência de duas em duas ou três em três horas, se você estiver exposto ao sol, ele tem uma capacidade elevadíssima de proteção. E o interessante é que, quando você muda do fator 30 para o fator 50, o preço aumenta muito, produtor solar no Brasil ainda é um item muito caro, porque se usa com muita frequência, se torna muito caro. Então, você usando um fator 30, com a frequência adequada, você vai estar com a proteção elevadíssima. É verdade. Pessoal, ouvintes da FM Padre Cis, nossa live voltou, depois de algumas semanas, nós estamos ao vivo. no Facebook, como é que você chega lá? Você entra no Facebook, aí você coloca FM Padre Cícero 104,5, no Facebook, está lá, a live, aí você entra e você pode participar, você pode perguntar na live ao dermatologista Dr. Evandro Santos sobre câncer de pele e sobre queimaduras, que são os assuntos de hoje. Mas, você também pode perguntar por WhatsApp e por telefone. Está aqui o nosso operador de som, no telefone também, Carlos Eduardo, para responder, aliás, para atender suas dúvidas e passar para o nosso convidado, Dr. Evandro. Ainda sobre essa questão, Dr. Evandro, do câncer de pele, a gente fica pensando assim, cidades que tem praia, Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Recife, o pessoal tem medo dos tubarões de lá, não vale tanto não, mas tem. E tem os litorais que não são catais, mas que tem praias, belas praias. Existe estudo realmente provando que esse hábito de ir à praia, mesmo usando protetor solar, a incidência desse pessoal que se expõe é provado que é maior do que as pessoas de cidades que não tem essa cultura de ir à praia? Como o câncer de pele é chamado de multifatorial, se o paciente é daqueles fototipos iniciais que nós falamos, que é o fototipo 1, fototipo 2, tem a pele clara e o olho claro, ele já tem aí metade do caminho andado pra desenvolver um câncer de pele, porque ele tem uma genética propícia. Então, independente se ele tá na praia ou tá em outro ambiente, se ele já tem essa genética, uma pessoa da pele branca do olho claro e ele não se protege adequadamente, o risco é altíssimo. Os pacientes pardos, chamados pardos, morenos, melanodérmicos, fototipo 3, 4, 5, 6, eles já tem uma proteção natural, que é a produção de melanina, é um pouco maior nesses pacientes, nessas pessoas, e ele já faz ali uma proteção. Deus foi maravilhoso, nosso corpo em si é uma máquina fantástica e maravilhosa, porque você tem uma célula que é o melanócito, esse melanócito ele tá numa posição estratégica na pele ali entre a derme e a epiderme, ele emite chamado falsos pés e através desses falsos pés ele produz a melanina e ele, essa melanina produzida protege em torno de 40, cada melanócito protege em torno de 40 células da epiderme. Olha que interessante. Então, as pessoas melanodérmicas, pardas, elas têm uma proteção a mais. Isso não quer dizer que eles não têm o que ter cuidado, porque tem carcinoma, tem câncer de pele também em pessoas chamadas pardas. Isso vai depender o quê? Da frequência e da intensidade de exposição ao sol. Então, independente da região ou praia ou zona rural, se você tem uma exposição ao sol intensa, se você tem uma cor de pele mais propícia e você não tem os cuidados adequados, não usa chapéu, boné, roupas de mangas compridas, gola alta, calça comprida porque a incidência de melanoma, por exemplo, na mulher é muito frequente nas pernas, do joelho pra baixo. Porque a mulher desde a infância, criança, quando vai pra escola, geralmente usa saia, usa vestido e o menino geralmente usa calça comprida. Então, há uma incidência muito alta de melanoma nas mulheres na região das pernas. Pra você ver como é importante a questão da vestimenta. A vestimenta, ela já é uma proteção também, né? É verdade. Mas vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais orientações do doutor Evandro Santos, médico dermatologista, nesse junho preto sobre o câncer de pele melanoma e sobre queimaduras no junho laranja. Dicas de saúde FM Padre Cícero. É, hoje o assunto é o junho preto, câncer de pele, principalmente o mais agressivo, melanoma. E o junho laranja, queimaduras, que infelizmente acontece bastante nas festas juninas do nosso Nordeste. Nosso convidado, doutor Evandro Santos, ele é médico dermatologista, professor da Estácio FMJ. Está acontecendo as festas dos padroeiros do mês de junho, começa por Santo Antônio, paróquia de Santo Antônio em Barbalha, vai até o dia 13 de junho. Tema, com espírito contemplativo, caminhemos com Santo Antônio à luz da palavra de Deus. Hoje, dia 2, domingo, 9 horas missa, apresentação dos frutos da terra, desfile de grupos folclóricos e 17 horas arsteamento do pau da bandeira. Outra festa de Santo Antônio é aqui no Juazeiro, paróquia Menino Jesus de Praga, décima festa de Santo Antônio, comunidade de Santo Antônio, bairro Leandro Bezerra, aqui no Juazeiro. Tema, Santo Antônio, exemplo de amizade e intimidade com Deus. Hoje, dia 2, 18 horas saída da imagem da residência de Raimundo e Francisca na rua Cícera Patrícia da Costa, 37. 18h30, Trezena, 19 horas celebração da palavra, animação Gabriel, a princesa da noite, Melinda, e os pais Kersiane e Fernando. Tem também a festa de Santo Antônio no Sítio Leite, também aqui no Juazeiro. É a trigésima também. É paróquia Sagrado Coração de Jesus. O tema, com Santo Antônio, celebremos 30 anos de evangelização, trabalhando a gratidão e a amizade social. 18 horas, procissão saindo da residência do casal Jesual de Luzia. 18h30, novena, 19 horas, celebração da palavra com o diácono Moura. Animação, o Júlio e noitário do Sítio Caboclo. São as festas, né? Tem a festa do Sagrado Coração de Jesus, da paróquia Menino de Jesus de Praga, Capela Sagrada Coração de Jesus, Vila Figueiredo, aqui no Juazeiro. Tema, com o Coração de Jesus e revestidos da palavra, a família se torna casa de oração, serviço e caridade. Hoje, domingo, seis e meia da tarde, saída da imagem da residência de Rogério e Cristina, na rua Blandina Sobreira 249. 19 horas, novena e missa, presidente da celebração Freigacia, noitários, pastoral do Dízimo, PASCOM, comunidades São Sebastião e Santa Rita. E assim, a gente vai passando, festa por festa, das comunidades. Nosso convidado, doutor Evandro Santos, veio falar sobre esses dois temas do mês de junho, tanto o junho preto, sobre o melanoma, quanto o junho laranja, sobre queimadura. Doutor Evandro, como se manifesta o melanoma? Ele tem alguma característica diferente dos outros dois cânceres que você falou? Ou é parecido? Ou é muito, muito assim, difícil de distinguir? Tem que se fazer um exame minucioso para distinguir? Ou ele é diferente dos outros? Ótima pergunta. Ele é bem diferente dos outros, porque nós falamos do base celular, do espino celular e do melanoma. O base celular, geralmente, é um pequeno carocinho que pode começar, às vezes, o pessoal fala como se fosse uma espinha, uma lesão pequena, e ele é um pouco inflamado, e ele tem uma característica interessante, que as bordas dele brilham, chamam de bordas peroladas, brilham. E depois, com o passar do tempo, ele vai formando uma feridinha no centro, que a gente chama de ulceração, e pode sangrar com muita facilidade. Esse é o base. O espino celular, ele tende a ser do aspecto áspero, verrucoso, lembra muito uma lesão verrucosa, que cresce sem parar. Então, ele tem esse aspecto áspero, espinhoso ou verrucoso. Já o melanoma, não. O melanoma, o que chama a atenção do melanoma, é a pigmentação. Ou seja, ele tem uma pigmentação escura, enegrecido, daí o mês, alusivo ao melanoma, que é o junho preto, porque a cor dele é enegrecida, preto. Só existe uma exceção, que é o melanoma melanótico, que ele não é preto, mas é muito raro, é raríssimo. Então, basicamente, o melanoma, ele tem essa característica, de ser uma lesão, inicialmente, bem escura, bem enegrecida. E o que chama a atenção no melanoma para o diagnóstico precoce, é o autoexame. Então, se o paciente tem muitas pintas ou sinais, e algum desses sinais começam a mudar suas características, evolutivamente falando, já é um sinal de alerta para procurar um especialista. Então, falando da questão da pigmentação, desses nervos, ou sinais, ou pintas, nós utilizamos uma tabela clínica chamada de ABCDE da lesão pigmentada ou melanocítica. O que é que nós vamos procurar nesse ABCDE? O abecedário da lesão pigmentada, o abecedário do melanoma, o ABCDE. Do A, nós vamos observar a assimetria da lesão. Então, o médico, ele vai imaginar, diante de uma lesão pigmentada, uma pinta ou um sinal, ele vai imaginar duas linhas perpendiculares. Se os quatro quadrantes forem exatamente iguais, então, ela é uma lesão simétrica, fala a favor de lesão benigna. Se os quadrantes forem diferentes, então, aí é uma lesão do tipo assimétrica, já é um ponto para uma possível lesão maligna. O B é a borda da lesão, se a borda é regular ou irregular. Então, uma borda bem definida, bem regular, bem arredondada, sem reentrâncias. Então, nós temos que é uma lesão de bordas regulares, fala a favor de lesão benigna. Já a borda irregular, fala a favor de lesão maligna. A cor, geralmente, a lesão benigna, ela tem uma cor única. Então, é um castanho, é um marrom claro, um marrom escuro, ou enegrecido, mas geralmente, cor única. O melanoma, na sua evolução, ele tende a apresentar vários matizes de cor. Então, ele pode ter, numa mesma lesão, ele pode ter castanho claro, castanho escuro, e enegrecido, e às vezes até esbranquicento, quando ele vai regredindo alguns pontos de regressão. Então, múltiplas cores, o C. O D é a dimensão. Lesões até 6 milímetros, na grande maioria, já requer um cuidado a mais. Então, esse ponto de corte, do tamanho, da dimensão da lesão. A maioria dos melanomas são maiores que 6 milímetros. Existe melanoma menor do que 6 milímetros? Existe, mas a maioria são maiores que 6 milímetros. E, por último, a letra E, que é o E de evolução. Esse é um dos mais importantes. Então, se você tem um sinal, uma pinta, desde criança, desde a adolescência, e você chega na fase adulta e essa pinta não modificou praticamente nada em relação a tamanho, a espessura, a borda, provavelmente você tem uma lesão benigna, um sinal, um nevus. Agora, se você não tinha essa pinta, ou essa pinta, esse sinal é recente, e mesmo sendo recente, meses, ou um ano no máximo, ou dois, e ele já modificou bastante as suas características de borda, de cor, de dimensão, antes era plano, passou a ter um relevo, uma espessura, ou passou a coçar, doer, sangrar. Então, evolutivamente, se é da evolução, é uma evolução insatisfatória, é uma evolução que já nos indica, tem um indicativo de que se, provavelmente, pode se tratar de uma lesão maligna, de um melanoma. Muito bem, então tem essas características, tem essa avaliação que é feita por um médico especialista, dermatologista, um clínico que está bem antenado, que gosta de ler, estudar, ele também faz esse diagnóstico, sim, mas é bom sempre passar por um dermatologista, porque aí vem a comprovação da lesão, e aí eu pergunto ao doutor Evandro, quando que é necessário fazer biópsia em suspeita de câncer de pele? sempre ou só em algumas situações? Professor Périx, agora o senhor foi cirúrgico, porque a próxima pergunta teria que ser essa daí mesmo, que é como você faz o diagnóstico, então assim, o diagnóstico inicialmente é clínico, através do exame clínico, como você falou, um bom clínico ele tem capacidade sim de identificar, e o dermatologista, como é o dia a dia da prática do dermatologista, mas ainda, o olho é um olho já treinado, um olho experimentado, imagina você 20, 30 anos vendo lesões de pele, então você tem aquele aguçamento da visão, então, alguns autores dizem assim, o que é mais difícil? aí o próprio autor responde, enxergar o que está diante dos nossos olhos, porque para a gente da medicina, não basta ver, a gente tem que enxergar e traduzir em diagnóstico, o leigo vê, o médico tem que enxergar, traduzir, aquela imagem traduzir em um possível diagnóstico, então primeiro o exame clínico, aí o médico vai usar o ABCDE, depois o médico pode utilizar, antes de nenhum método invasivo, a dermatoscopia, é um aparelho, chamado dermatoscópio, tem ele normal e tem ele vídeo por vídeo, vídeo dermatoscopia, ele coloca o aparelho ali diante da lesão suspeita, e através de critérios de imagem, ele pode ajudar a definir, porque existem atlas de vídeo dermatoscopia que ajudam muito no diagnóstico, e por último, o mais utilizado ainda é a biópsia, se a lesão ela é pequena, não é de grandes proporções, suspeita de melanoma, você já pode nessa oportunidade, se já tem uma suspeita clínica, fazer uma biópsia excisional, retirar toda a lesão em bloco, lateral e profundo, e enviar para o exame estupatológico, se a lesão tem grandes proporções, aí você pode fazer uma biópsia da borda da lesão, e aí a estupatologia, ela é irmã da dermatologia, porque os nossos colegas patologistas, que são especialistas em análise de tecidos e células, através da microscopia, ele vai definir, existe um índice chamado índice de Breslow, que ele ajuda até na questão do prognóstico, para ver o grau de invasibilidade e agressividade desse melanoma, então, não existe dermatologia sem a patologia, sem o exame estupatológico, toda lesão suspeita de melanoma, ela deve ser biopsiada, E quem faz essa biópsia? O próprio dermatologista ou existe, porque quem lê, quem bota no microscópio e olha, é aquele tipo de médico que a gente chama de patologista, é ele que faz a biópsia ou é o dermatologista que faz e envia para o patologista? Pronto, excelente pergunta, o médico, nós dizemos assim, que nós médicos somos os olhos do patologista, o patologista geralmente ele fica no laboratório, ele recebe esse material, então nós médicos, clínicos, cirurgiões, nós somos os olhos do patologista, qual é a nossa responsabilidade? Identificar a lesão suspeita, fazer um bom relatório clínico para o patologista que não está vendo o paciente, então você vai descrever a lesão, tamanho, cor, ou mais de uma cor, localização, anatômica, formato da lesão e as suas hipóteses diagnósticas, uma ou duas, às vezes até três hipóteses diagnósticas, porque o patologista realmente, 99% dos patologistas eles ficam restritos ao laboratório, a patologista, como o patologista ele é um médico também, nada impede dele, se ele fizer um ambulatório, que geralmente não fazem, ambulatório clínico, geralmente eles trabalham mesmo nos laboratórios e não nos ambulatórios, nos atendimentos direto do paciente, mas um ou outro patologista que faça, ele pode sim, nada impede dele fazer, mas na prática, no dia a dia mesmo, quem faz são os dermatologistas, os cirurgiões, eles fazem a biópsia, agora qual é a maior importância, além de colher o material adequadamente, a história clínica é a hipótese diagnóstica adequada, porque nós somos os olhos do patologista, então ele vai receber esse material já com uma hipótese e aí ele vai procurar justamente na microscopia, aquelas células mais envolvidas com a hipótese diagnóstica do clínico ou do cirurgião, então você reveste de muita responsabilidade, o patologista geralmente, ele vê o material e ele não vê o paciente, na rotina geralmente é isso que acontece. Você falou uma coisa interessante, o patologista geralmente ele fica só na clínica dele, né? Mas eu lembro que lá na outra faculdade, né? De Barbalha, por ter poucos profissionais, hoje tem muitos, graças a Deus, muitos professores, mas no início que tinha poucos, eu dividi uma enfermaria clínica com um patologista, doutor Raimundo Maia, eu ficava com a metade dos pacientes, ele com as outras metades, sendo um médico patologista, né? Mas ele fazia coleta também? Fazia tudo. Tudo, porque ele antes de patologista, ele é médico, né? Ele é clínico, né? Quer dizer, ele fez seis anos de faculdade de medicina e depois fez mais dois a quatro anos de especialização. Mas ele é médico. E o nosso professor Cláudio, Cláudio Gledistone. Que a gente discute com ele os casos clínicos, ele dá sempre a opinião dele. Ele faz também. Exato. São dois grandes nomes da patologia da nossa região. Exatamente. Com certeza. É exato. Aí, no caso do, dessa biópsia, é para confirmar ou afastar o diagnóstico, né? De melanoma. Sim. Depois que confirma, aí vem o tratamento, né? Que é essa parte que você vai falar agora. Às vezes, a própria biópsia já pode tirar totalmente a lesão ou não. sendo melanoma tem que ser feita uma cirurgia mesmo e tem que fazer um estadiamento para ir atrás desses linfonodes. Como é esse estadiamento para fazer o tratamento definitivo, o tratamento curativo, nem sempre, mas o objetivo, né? Curar o melanoma. Pronto. É exatamente isso. Antes do tratamento, você falou muito bem aí, tem o estadiamento. Estadiamento é você ver até aonde esse melanoma já invadiu, até onde ele já vai estar presente. As chamadas metástases também, que é muito frequente, mesmo nas lesões iniciais, podem acontecer. Então, assim, como eu falei, se a lesão for de pequena dimensão e o clínico ou o cirurgião tiver a oportunidade de retirar completamente, que é a chamada biópsia decisional com margens, é o ideal. Já retira logo o bloco. Margem de segurança. Margem de segurança, tirou tecido que não tinha melanoma. Exatamente. É o ideal. Se a lesão for pequena. Se a lesão for grande, grandes proporções, aí, infelizmente, só a biópsia, a biópsia mesmo, chamada incisional, só da borda. Aí, a partir desse momento, vem a questão do laudo do patologista. Então, o patologista, através de índices histológicos, ele vai dizer se aquele melanoma ele é leve, se ele é moderadamente agressivo ou se ele é muito agressivo. Isso chama de índice. Um deles tem o índice de Breslau e de Clarke, mas um dos mais utilizados é o índice de Breslau. E isso local, na lesão. Mas, se confirmado o melanoma, aí vem o estadiamento. O estadiamento é através de exames. Então, vai ter que ter a pesquisa do gânglio sentinela, do linfonodo sentinela. É injetado um contraste e depois é feito um exame de imagem para ver se aquele linfonodo está ou não acometido daquela pigmentação. Se isso acontecer, se ele é linfonodo positivo, ele vai ter que ser retirado. Além disso, tem que fazer exames de imagem, tomografia de tórax, tomografia ou ressonância do crânio para ver a questão cerebral, exames relacionados à investigação de metasócias. Então, faz todo um acompanhamento e toda uma investigação para tentar estadiar. se esse melanoma está localizado somente na pele e você fez a retirada completa e o patologista indica que as margens laterais e profundas estão livres e até depois desses exames de investigação não foi detectado nenhum foco de melanoma à distância, então o paciente está curado. Resolveu o problema. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Agora, se você já tem metástases, lesões à distância desse melanoma, aí, além da cirurgia, o paciente provavelmente vai entrar no protocolo. Esse protocolo inclui quimioterapia, às vezes radioterapia e agora a maior novidade são as imunoterapias, são medicamentos novos que eles inibem alguns tipos de interleucinas fazendo com que aumente a ação dos linfócitos, principalmente os linfócitos T. E aí, essa imunidade local aumentada ela pode ir ali e destruir as células cancerígenas, mas é bastante avançado e ainda não disponível para todo mundo porque é um custo muito elevado, mas uma vez identificado o melanoma, o próximo passo realmente é essa investigação, é esse estadiamento. Muito bem, então, só depois de um diagnóstico, de um estadiamento, sabendo até onde ele foi, é que vem o tratamento que a gente tem a esperança de ser definitivo, curativo, mas nem sempre, mas é uma questão médica mesmo, fazer um bom diagnóstico para o tratamento. E, no caso, ficar sendo acompanhado, não é, doutor Evandro? Por muito tempo, porque além de ter a certeza se realmente saiu tudo, ainda tem o risco de voltar. É verdade, inclusive, só lembrando uma situação bem interessante, você tinha até perguntado como é que esse melanoma se origina. Então, assim, se a paciente tem muitas pintas ou sinais e é branco, do olho claro, ele tem uma chance 10 vezes maior do que a população em geral de desenvolver um dia o melanoma. Pacientes que pele clara, olho claro, que tem muitas pintas ou sinais. O risco é 10 vezes maior do que a população em geral. Mas existe um melanoma que ele surge, que é chamado melanoma de novo, entre aspas, de novo. Ele surge sem ter lesão prévia nenhuma. Porque nós temos melanostos, olha como é interessante, nós temos melanostos na pele, nós temos melanostos nas meninges, temos melanostos nos olhos. E, então, pode acontecer de surgir um melanoma sem ter pinta, sem ter sinal prévio nenhum. É possível. Então, tem que ficar em alerta. Eu creio que o autoexame ele é muito importante. Então, você vai tomar um banho, você vai se olhar no espelho, veja se você tem algum sinal que vem mudando suas características. Identificou isso? Procure um profissional. Porque se você faz o diagnóstico precoce, o tratamento, ele é completamente curativo. Não deu tempo ainda desse melanoma dar a chamada metástase. Então, é cura total. Principalmente nas fases iniciais. Doutor Evandro, além do protetor solar, além de não se expor demais ao sol, a não ser por extrema necessidade, existe alguma coisa, algum remédio? Eu lembro, na época, eu falava da vitamina A. ainda estão falando como proteção ou não existe nada certo? Somente a proteção da própria pele? Existem alguns medicamentos, principalmente a base de polivitamínicos, a base de selênio, a base de beta-caroteno, que cientificamente já foi provado que elas conferem uma certa proteção. Mas só isoladamente não. Elas entrariam como um complemento. Então, vitaminas à base de selênio, à base de beta-caroteno, eles ajudam bastante na proteção da pele também. Mas isoladamente não. Jamais abrir mão do protetor solar e das vestimentas adequadas. Chapéu, bonéu, camisa de mangas compridas. Eu até brinco com as minhas pacientes. Eu falo assim para as minhas pacientes, olha, uma coisa muito interessante para você, já que você tem lesões na face, consideradas pré-cancerígenas, que são as melanose e as queratose solares, o uso do chapéu. Aí elas riem, não, chapéu não. Aí eu falei, para você ver como é que são as coisas. Década de 50, década de 60, era chique, bonito. E lindo a mulher usar o quê? Chapéu. Quando a Rede Globo faz aquelas novelas de época, é tão bonito o chapéu. Se pegasse essa moda, seria maravilhoso de novo, porque o chapéu, ele tem essa capacidade de proteger bem a face. A face é uma região muito comum de melanoma e de câncer de pele. Mas, infelizmente, as mulheres não querem mais usar chapéu. É mais não. Às vezes um bonezinho no máximo, mas chapéu, aí elas até brincam assim, ah, então eu vou usar chapéu também. Pois se for o caso, eu vou usar chapéu para convencer vocês a usar chapéu. Para dar o exemplo. Temos professores lá da faculdade que usam chapéus. Alguns colegas nossos lá da UFCA que vão para a aula de chapéu, né? Alguns colegas. Conhece alguns? Eu conheço. Sim, 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 já vi. Tem o hábito do chapéu. É, era um hábito muito bom. Década de 50, década de 60, mas as pessoas foram abandonando, abandonando. E as mulheres usavam chapéus também, mas hoje em dia quase não se usa mais. Mas a vestimenta, ela é muito importante. Se puder usar uma gola alta, use gola alta. Puder usar uma manga comprida, use a manga comprida. Porque já é um anteparo, já é uma barreira física, né? Principalmente pessoas da pele clara, né? É verdade. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta para o nosso segundo tema de hoje, sobre queimaduras, é o Júnior Laranja. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo do Senhor. A missa, aos domingos, aqui na Rádio Padre Cícero, é transmitida pela sua FM Padre Cícero, às nove da manhã, para quem não pode ir à igreja. Então, nove horas, a gente fica com a missa. Mas até lá, vamos ficar juntinhos. Eu, o Carlos Eduardo, o doutor Evandro Santos e você, ouvinte da FM Padre Cícero, o tema, Júnior Preto, sobre câncer de pele, principalmente melanoma, e o Júnior Laranja, sobre queimaduras. Convite missa. A família de Raquel, Anne, Alencar, Martins, convida parentes e amigos para participarem da missa de trigésimo dia do seu falecimento, que será celebrada nesta segunda-feira, três de junho, amanhã, às quatro da tarde, no Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Juazeiro. A família, desde já, agradece a todos que se fizerem presente a este ato de fé e solidariedade cristã. Missa, trigésimo dia da nossa querida Raquel. Muita lembrança, muita lembrança, da nossa Raquel. Missa, trigésimo dia, amanhã, quatro da tarde, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Tem também um aviso aqui interessante, deixa eu pegar aqui para falar logo, antes da gente voltar para a nossa entrevista. É uma rifa, uma rifa que vai acontecer em prol do Projeto de Incêndio e Segurança da Paróquia Sagrado Coração de Jesus Salesianos, aqui, nossa paróquia. Adquira já seu bilhete da rifa em prol deste Projeto de Incêndio e Segurança na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. São cinco prêmios, muito bons. Em quinto lugar, um tanquinho de lavar roupas. Em quarto lugar, um notebook. Em terceiro lugar, uma TV de 50 polegadas. Em segundo lugar, uma central de ar. E no primeiro lugar, uma moto Honda zero quilômetro. O sorteio acontecerá pela Loteria Federal, sábado, dia 29 de junho. Pontos de Venda, Secretaria da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e FM Padre Cícero. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir com a segurança da paróquia e ainda concorrer a prêmios incríveis. Nosso convidado é o doutor Evandro Santos, médico dermatologista. Veio falar sobre os cânceres de pele, principalmente o melanoma, e vai agora começar a falar sobre queimaduras. Doutor Evandro, mês, festas juninas, As pessoas se expõem porque é legal, porque tem uma fogueira, porque tem os fogos de artifícios, e as pessoas às vezes vacilam e ocorrem diversas queimaduras. E sem falar que queimaduras que já podem acontecer no dia a dia, acidentes domésticos, etc. Queimadura é uma coisa que pode ser simples e uma coisa que pode mutilar e matar o ser humano. Complicado. Deve, inclusive, ter um hospital em cada região grande próprio para fazer esse tratamento de queimaduras. É verdade, doutor Périco, isso é um tema, assim, muito importante, porque devido a sua relevância em relação a não só a frequência das queimaduras, como a gravidade. Como a gravidade. E isso nos remete à questão da classificação das queimaduras, né? Que nós temos os chamados graus, os graus das queimaduras. Então, se a queimadura é leve, ela só atinge aquela camada mais superficial da pele, o epitélio, a epiderme, aí nós temos a queimadura de primeiro grau. Sim. Que é muito comum, por exemplo, insolação, a pessoa vai tomar um sol a mais e a pele fica com aquele aspecto esfoliativo, seria uma queimadura de primeiro grau. Primeiro grau. A partir daí, com o aprofundamento dessa injúria, dessa lesão, desse dano, vai se aprofundando nas camadas da pele e você, a lesão chega a atingir a derme, aí você tem já a formação de bolhas e aí você tem a queimadura de segundo grau. E mais profundo ainda, atingindo aí a hipoderme, tecido gorduroso, muscular, a de terceiro grau. Há autores, inclusive, que colocam grau 4 e grau 5. Mas assim, o consenso mundial é 1, grau 1, 2 e 3. Então, a 3, bem profunda, ela pode atingir músculos, ossos, tendões, são gravíssimas realmente, né? E como você falou muito bem, o mais importante na abordagem da queimadura é não deixá-la acontecer. Isso aí se chama o quê? Prevenção. Um público-alvo que está muito exposto à questão da queimadura são as crianças. As crianças, na sua inocência, elas frequentam alguns ambientes da casa que são considerados perigosíssimos. Qual o ambiente da casa considerado mais perigoso para a questão de risco de queimadura? Eu pergunto para você e pergunto para os seus ouvintes. A cozinha. A cozinha. A cozinha é um dos ambientes da casa considerados mais perigosos. A grande maioria dos acidentes que acontecem dentro de uma casa, principalmente envolvendo crianças, é na cozinha. Na cozinha, nós temos o bujão de gás, o botijão de gás, nós temos o próprio fogão com as suas bocas lá e é muito perigoso. Micro-ondas. Micro-ondas. Aparelhos de forno elétrico. Diversos. Geladeira. Porque nós temos que lembrar que existe queimadura pela eletricidade também. Também. A queimadura elétrica. Temos a queimadura pelo calor, temos a queimadura pelo frio. Aconteceu comigo. Relate, relate. É o caso. Eu fui botar o gelo para uma torção de joelho, exagerei no gelo, mesmo com proteção de pano, fez a bolha. Primeiro ficou vermelho. Eu só fiz diminuir. Eu devia já ter dado uma parada, né? Quando ficou vermelho foi primeiro grau. Aí, quando fez a bolha e doía demais, aí eu parei de usar o gelo porque eu transformei o tratamento no mal. Queimadura de segundo grau, né? Já tinha bolha, né? Uma bolha. Bolha. Você vê, o gelo também pode provocar queimaduras, né? Até necrose. Que nos diga os alpinistas, né? Vão para fazer escaladas e pode ter necrose, né? Devido à isquemia violenta, a uma diminuição do fluxo sanguíneo, você pode ter até necrose, né? Ulcerações importantes. Então, voltando a essa questão da prevenção, em relação às crianças, que seria, assim, um povo-alvo muito envolvido nesse processo de queimaduras. Então, criança, qual é um dos segredos para criança? É a questão da vigilância. Criança tem que estar sendo vigiada o quê? 24 horas por dia, em relação a tudo, em relação a trânsito, em relação a risco de queimaduras. Então, cozinha não é um ambiente propício para a criança. Não é um ambiente propício para a criança. A criança frequentando a cozinha, tem que estar sob vigilância dos pais ou do cuidador. Isso aí é obrigatório. Na hora de fazer o cozimento dos alimentos, os cabos das panelas, de preferência que fiquem para dentro da parte interna do fogão e não para fora. A criança, pelo próprio tamanho, geralmente, depende do tamanho da criança, ela pode passar, pode esbarrar e essa queimadura com água fervente é uma das queimaduras mais comuns. Então, só pelo fato de não ter tido, o adulto não ter tido a atenção, ter deixado o cabo da panela voltada para fora. A criança passa, esbarra, aí acontece o acidente e pode ser gravíssimo. Outra coisa, as vestimentas, então, se você está com vestimentas longas, folgadas, vestimentas longas e folgadas, pode também acontecer acidentes ali na cozinha. Em relação às queimaduras elétricas, quem tem criança em casa, proteger as tomadas, tem vedações próprias, você pode passar fitas para a criança, não se expor a essa questão do choque elétrico, muito perigoso. Fios descascados, também não se deve. Há uma legislação própria para a questão de fogos e artifícios, então, a criança, ela não deve ter acesso a fogos e artifícios. Tem até uma limitação pela quantidade de pólvora. Eu fui dar uma verificada na legislação, vindo aqui para esse tema, 0,25 centigramos, a criança estaria liberada a comprar espontaneamente a bombinha e tudo mais, mas, assim, tem que ter cuidado, é muito perigoso. Jamais deixar a criança manipular esses fogos e artifício, e se o adulto vai manipular, que a criança fique afastada, fique distante. Balões, nem pensar, porque além de risco de queimadura pessoal, tem risco de queimadura na coletividade, então, tem até a legislação proibindo o uso de balões, porque é muito perigoso, e é um público-alvo que é muito propenso a isso daí, os pronto-socorros estão lotados de crianças e por descuidos, geralmente descuidos de quem? Do adulto, do cuidador. É verdade. Aí eu relato para você, anos atrás, o sobrinho da minha esposa, que é um adulto, que é pai de três filhos, foi soltar uma bomba lá pertinho da fogueira, uma bomba grande, para que isso, rapaz? Eu estou acostumado, todo ano eu faço isso, a bomba não estourou, em vez de deixar, ele foi lá pegar a bomba, saber por que ela não tinha estourado, e foi jogar mais longe ainda, a bomba estourou na mão do sobrinho da minha esposa. Foi tanto sangue, doutor Evandro, que eu pensei que ele tinha perdido era o braço, não era só a mão, não. eu coloquei ele, enrolei a mão dele num pano, coloquei ele dentro do carro e levei para o hospital regional do Cariri. Chegando lá no hospital regional, o plantonista, um ex-aluno nosso, Caio, doutor Caio, ele disse que o ortopedista estava operando, mas assim que terminasse, eu olharia a mão dele, era o doutor Tiago Leal, nosso ex-aluno também, e aí o doutor Tiago, mesmo sendo um cirurgião mais de joelho, fez uma cirurgia fantástica nele, mas mesmo assim ele perdeu um, dois, três, quatro falanges, perdeu um dedo inteiro e mais dois falanges de outros dedos. Ele recuperou, mas realmente foi um acidente que deixou todo mundo em pânico, foi um trágico mesmo, com muito sangue, foi uma coisa assim, e que pode acontecer, principalmente com adolescentes e crianças, que vão naquele fogozinho, mas se aproximam da fogueira, aí soltam aquela bombinha, a bombinha nem sempre estoura, ele vai lá olhar porque não estourou, pode acontecer. Pode. É realmente são gravíssimos. Ele chegou a ter amputação, então? Foi, de vários falanges. E ele é destro, foi da mão direita? Destro, mão direita. Quer dizer, a mão dominante, mão direita, aí já vem a questão de questão previdenciária, incapacidade para o trabalho, dependendo da profissão dele, tem as limitações. Ficou, ficou afastado, foi recuperando algumas funções, o organismo se adapta, mas foi afastado porque ele foi logo na mão direita. Fora o dano, o dano anatômico, psicológico, psicológico, terrível. Ele sabe que fez uma bobagem. E há casos fatais, esses fogos, há muitos casos fatais, muito perigoso, muito perigoso. Agora, voltando a falar dessa questão das queimaduras comuns, aqui é uma grande oportunidade a gente falar dessas queimaduras domésticas, queimaduras do dia a dia. É muito comum, o que fazer na queimadura? Vamos começar pelo o que não fazer, né? O que não fazer. O que não fazer. Então, veja bem, vamos falar das queimaduras, essas, as iniciais, as menores, porque na realidade, a gravidade da queimadura, ela é classificada pelo grau de sua extensão, ou da sua área, ou da sua profundidade. Então, existe uma tabela que é a regra dos nove, a famosa regra dos nove, né? São as percentagens. Então, por exemplo, a cabeça, no adulto, a cabeça é 9%. Os braços, cada membro superior, frente e região anterior e posterior, cada braço e antebraço é mais 9%. Então, os braços 9, 9 já são 18%. As pernas são 18%, cada uma, frente e verso. Tórax e abdômen, 18%. Então, aí, e região genital 1%. Então, assim, quando você soma tudo, fecha em 100%. E aí você, o médico que atende o paciente do primeiro atendimento no pronto-socorro, ele já vai, pela extensão da queimadura, ele vai ver a gravidade. Nessa regra, chamada regra dos nove, que, teoricamente, o corpo humano é dividido em proporções de 9%, 9, 18, 9, 18, até fechar os 100%. Então, o paciente teve queimadura extensa na cabeça, ele já teria aí 9%. Só lembrando, que o grande queimado, olha como é interessante, o grande queimado, e por isso que é importante saber se é grau 1, 2 ou 3, porque é assim, o grande queimado, acima de 20% de área corporal queimada, se a queimadura é de segundo grau, já é considerado grande queimado. Aí ele já entra no protocolo do grande queimado. Então, é internamento obrigatório, hidratação, nutrição parenteral, dependendo se as vias foram afetadas ou não, é antibioterapia, curativos fechados oclusivos, muitas vezes enxertia, que pode ser da própria pele do paciente, que é o autoenxerto, ou o homem enxerto, quando tem bancos de pele, porque a pele também é um dos órgãos que podem ser doados, na questão da doação. A polêmica doação do Brasil, assim que é outro, daria até um tema muito bom aí. A questão da doação. O mês da doação. Vai ter o mês da doação. Ou é julho, ou é agosto. É. Porque houve uma mudança na legislação. Antigamente, a doação de órgãos era espontânea. Aí mudou a legislação só com a autorização dos familiares. Mas a pele também é alvo de doação. Existem bancos, alguns estados, alguns países e estados também têm bancos de pele, já ali esperando, em caso de grande queimado, você fazer essa reposição da pele através de banco de pele. Banco de pele. E aqui no Ceará nós temos um brilhante trabalho na Universidade Federal do Ceará, coordenada pelo professor, o nosso professor que veio até fazer mestrado aqui, veio orientar mestrado. Ele é uma equipe, na realidade, é uma equipe, na realidade, lá da UFC, lá de Fortaleza. Odorico, o doutor Odorico, com o doutor Maciel. O doutor Maciel, ele é um cirurgião geral, plástico, trabalha na unidade de queimados do Instituto José Frota, lá em Fortaleza. junto com um professor também de Pernambuco, eles desenvolveram a questão da tilápia, da pele da tilápia. A pele da tilápia é um curativo biológico interessantíssimo, que ele é rico em colágeno, muito rico em colágeno e algumas proteínas, que ela cria um ambiente propício para a regeneração tecidual local. Legal. Agora, só lembrando que jamais, o que não fazer, então, jamais, ah, eu vim falar da pele da tilápia, e a tilápia é um peixe muito comum na nossa região e, por sinal, muito utilizada, mas jamais pode-se utilizar domesticamente falando, usar isso daí, porque, na realidade, essa pele de tilápia que eles utilizam lá na faculdade, ela é preparada, ela é descontaminada, primeira coisa, descontaminada, esterilizada com radiação ionizante, para evitar justamente risco de infecção e infecção bacteriana, e acondicionada no meio apropriado justamente para que se possa ser utilizado na pele humana, então, uso caseiro de maneira nenhuma. Aí, vamos para as queimaduras iniciais leves, queimaduras iniciais leves, o que não fazer? Não usar nada, a princípio, a princípio, não se utiliza nada na queimadura em casa, o que você pode fazer no máximo? É uma água fria corrente, uma água fria, não gelada demais, uma água fria corrente, água de torneira mesmo, para lavar a ferida, ali a injúria, é recomendável de 10 a 15 minutos ali de água fria corrente, se a lesão é pequena, uma lesão leve, pequena, não há necessidade real de você ir para uma unidade, vamos dizer, aumentando ali a demanda da rotina do hospital sem uma necessidade, a lesão pequena localizada, você pode lavar com água corrente fria, 10 a 15 minutos, mais ou menos, e aí você pode usar um cicatrizante local, que tem várias alternativas de cicatrizante local, isso para lesões pequenas, então, por exemplo, óleo de girassol, é cicatrizante, que são os óleos de graça essenciais, o dexpanthenol, que é derivado da vitamina B5, não vai agredir, vai ajudar na repitalização, a própria sulfadiazina de prata, que é muito comum a gente ter às vezes em casa, tudo bem, lesões pequenas deslocalizadas, lesões maiores e profundas, pronto, socorro, lavou, lavou com água corrente, protegeu com tecido limpo, para evitar exposição, até nesse trajeto de poeiras, e contaminações, então, lavou na água corrente, 10 a 15 minutos, água fria, corrente, proteção, com tecido limpo, se for uma área muito extensa, e pronto, socorro, vem aquela questão de, ah, formou uma bolha, rompe a bolha, não rompe a bolha, o pessoal pergunta muito isso, rompe a bolha, não rompe a bolha, em casa, nunca, em casa, nunca, esse tal vai aumentar o risco de infecção, em casa, ah, mas a bolha já rompeu, então você já vai para, já vai procurar algum profissional para prescrever alguma medicação, porque o risco de infecção é grande, é grande, é grande, no pronto-socorro, no hospital, geralmente a equipe rompe a bolha, porque aí já está no ambiente hospitalar, já vai usar uma medicação propícia para ajudar na cicatrização, então é outro tipo de abordagem, mas em casa, não é muito recomendável essa questão de romper a bolha da lesão, há quem use creme dental, não se pode usar isso daí, café, creme dental, cinza, tudo errado, areia, não pode se fazer isso, não pode, isso ali vai colar na ferida, outra coisa, o creme dental se usa muito, porque ele tem na composição dele, uma substância que tem relativamente uma capacidade anestésica, então dá um certo alívio local, mas aquilo gruda, cola, vai atrapalhar a equipe médica na hora de tratar, outra coisa importantíssima, se for na área de mãos, se você puder retirar tudo que é bijuteria, relógio, pulseira, anel, porque com a queimadura vai dar um edema, um inchaço, e aí a equipe vai ter dificuldade de retirar aliança, retirar baceletes, anéis, cordões, então retire isso tudo em casa, se a pele, na queimadura, a parte de roupa colou, na área de queimadura, você pode fazer um recorte da roupa, que está próxima, mas o tecido que está colado na ferida não deve ser removido, não deve ser removido, aí já é função médica hospital. Entendo. Bom, na nossa live, já está a Marlene Almeida, bom dia Marlene, já está a Socorro Ribeiro, desejando um bom dia para todos nós, para você também, socorro, ela está na escuta de excelentes conhecimentos, a Gilda Marques, também está conosco, na live, ela faz uma pergunta, mas tem também, tem uma pergunta da Dilzinha Santos. Bom dia, doutor Pécio, doutor Evandro, muito obrigado por nos dar, tantas informações preciosas, Deus abençoe vocês, com muita saúde e paz, obrigado, Dilzinha. Dilzinha quer saber, doutor Evandro, se você atende pelo SUS? atendemos pelo SUS, no Hospital São Vicente, há vários anos, sim, com certeza, viu? Olha aí, na faculdade não tem um atendimento pelo SUS? Tem também, tem também, na faculdade de medicina, inclusive, toda uma equipe de dermatologia, nós estamos em seis professores de dermatologia, com atendimento amplo, na FMJ, ambulatório, que agora é a Policlínica, muito bem, da Estácio, da Estácio, FMJ, e a Gilda Marques, ela faz também uma pergunta, a criança deixa qualquer mãe maluca, é mesmo, o meu filho que perdeu a perna, perdeu a perna por causa de uma bomba, ele colocou dentro de uma lata de leite ninho, já pensou? É triste, ele chama de rasga-lata, essa bomba, rasga-lata, é muito triste, meus sentimentos, viu, Gilda? mas a vida continua, né, você tem que ter toda a assistência para ele, hoje já existe prótese, né, de perna, de tudo, para ter o mínimo de uma função, que ele não sinta diferente, né, dos outros, que ele consiga caminhar, então existe todo um tratamento, mas, é como o doutor Evandro falou, o mais importante é prevenção, não deixar acontecer, depois que acontece, fica tudo muito difícil, né, então, é, ter cuidados, ter cuidados, essa questão dos fogos de artifícios, além de ser perigosos, é uma coisa muito ruim, para os idosos, aquele barulho, para os animaizinhos, os animais sofrem muito, nessa época, é triste, é uma falta de consciência humana, de fazer mal, tanto aos idosos, quanto aos animais, e as fogueiras, ainda tem a questão dos asmáticos, também, aquela fumaça, meu Deus do céu, descompensa, os asmáticos, e os que tem doença brônquica, crônica, DPOC, eles descompensam mesmo, é triste, ou seja, o ser humano, pela cultura, ele termina sendo meio bobo, fazendo coisas que não é adequada, vamos se divertir, claro, mas não necessariamente adoecendo as pessoas, expondo as pessoas a riscos, com sua própria integridade física, a questão da queimadura, doutor Evandro, não é só do fogo, nem é só do gelo, nem é só, você falou aí também, da parte elétrica, crianças, quando coloca a mãozinha, num interruptor, de energia, numa tomada, de geladeira, de televisão, de tudo, e está se expondo também, demais, e a queimadura elétrica, ela tem uma incidência muito alta, às vezes você vai lavar uma casa, está de pés descalço, ou vai lavar uma parede, então às vezes entra em contato, aquela, a sua mão com a água, e todo o ambiente ali molhado, e com a tomada, pode, já teve casos fatais, e muitas vezes você, naquela afana, naquela ânsia de querer ajudar, alguém que está em situação de choque, eletrocutado, você não pode ir diretamente para a pessoa, você primeiro procurar o quadro geral, e desligar, e se estiver longe, você tem que usar algum tipo de instrumento, que seja isolante elétrico, para tentar retirar aquela pessoa ali, mas nunca diretamente para a pessoa, porque naquela vontade de tentar salvar, você pode morrer junto com a pessoa, na questão da eletricidade, e as tomadas, que a gente tem que criar sempre bem protegidas, fios descascados também, elas são gravíssimas, essas queimaduras por eletricidade, quando não fatais, quando não fatais, é muito triste, tem que ter muito cuidado, mas vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo, depois a gente vai fazer mais perguntas, vocês também, ouvintes, ao nosso convidado, doutor Evandro Santos, médico dermatologista, dicas de saúde, FM Padre Cícero, é a rádio que educa e evangeliza, daqui a pouca biça, transmitida aqui, mas estamos entrevistando o médico, doutor Evandro Santos, dermatologista, sobre o Júnior Preto, melanoma, câncer de pele, invasivo, e o Júnior Laranja, queimaduras, queimaduras, diversos tipos, doutor Evandro já deu um apanhado, já falou que o mais importante, é a prevenção, nós estamos na live de Facebook, com o pessoal participando, já mandando as primeiras perguntas, ainda dá tempo, se você tiver alguma dúvida, você fazer sua pergunta, para o nosso convidado, doutor Evandro Santos, doutor Evandro, em relação, a pele, de, de um queimado, né, ele, ela, você falou dos graus, e esse grau maior, esse terceiro grau, que alguém fala, até quarto grau, né, quando atinge até ossos, e tudo, ele pode afetar as funções do corpo, né, pode causar, por exemplo, insuficiência renal, e pode levar à morte, né, por isso que é tão importante, ter uma unidade específica, um tratamento, para grandes queimados, em hospitais, aqui no Cariri, existe essa estrutura, tem algum dos hospitais, que se propõe, a ser referência, pelo SUS, em queimados? É, hospitais que se propõe, nós temos, no próprio regional, e o próprio hospital São Vicente, e o hospital São Antônio, mas assim, mas a unidade de queimados em si, com o suporte, que exige uma unidade de queimados, ainda nós estamos carentes disso aí, na realidade, a nossa referência ainda é o IJF, é comum, nós, é, noticiarmos o que, caso de pessoas que são transferidas, né, via aérea, justamente para o IJF, né, na unidade de queimados do IJF, nós temos sim, nos hospitais, um suporte grande, bom, mas ainda não é caracterizado, como uma unidade de queimados completa, não é, a nossa unidade de queimados completa, no estado do Ceará, é no Instituto Dr. José Frota, lá em Fortaleza, então, geralmente acontece transferências aéreas. É, muito bem, a Socorro Diniz, ela, está mandando umas fotos, para o Dr. Evandro, dar uma olhada, ela, diz que saiu essas manjas, manchas nos braços dela, e gostaria que o Dr. Evandro desse uma olhadinha, ela mandou duas fotos, Dr. Evandro, pode passar aí. Depois, no final do programa, eu vou pegar o contato, aí nós vamos tirar as dúvidas. Pronto. que aqui já é relacionado, aquela do primeiro bloco, que é das lesões suspeitas, né? Isso. Das manchas ou pintas, ou sinais suspeitos. É, depois no final nós vamos, pronto, vou conversar com ela. Diz para ela, você que está me ouvindo, né? Eu vou entrar em contato, com ela. É, você está me ouvindo, socorro, Diniz. Aí você, eu deixo o telefone aqui, com o, já tem, né? Pronto. Aí o Dr. Evandro entra em contato. Bom, e em relação a, o tratamento, a longo prazo, porque é uma coisa lenta, você tem uma queimadura, você começa a fazer o tratamento, mas não tem uma melhora rápida, a pele, ela perde um pouco da sua proteção natural, e aí é necessário esse segmento. É o próprio dermatologista que faz, ou tem essas questões de fisioterapia também para isso, enfermeiros que fazem esse tipo de tratamentos, de estomaterapia, né? Parece que tudo isso ajuda, né? Com certeza, com certeza. Na realidade, o grande queimado, ele pertence a todos os profissionais, porque é uma situação que envolve todas as disciplinas, ou seja, multidisciplinar, né? Tudo vai depender do quê? Da extensão. Então, nós temos a equipe de enfermagem com as estomoterapeutas, tem muita habilidade em curativos, existem curativos muito inteligentes, os hidrogéis, hidrocoloides, curativos com prata, que diminui o risco de infecção, todos os cuidados, a enfermagem, ela tem uma habilidade muito grande na parte da estomoterapia. Se essas lesões, elas são extensas, deixam sequelas, porque sempre após uma queimadura, dependendo da extensão, é comum ocorrer as fibroses, são as sinequias, sinequias ou fibrose, então fica aquele tecido, fica enrijecido, muitas vezes perde na funcionalidade de uma mão, de um pé. Então, o cirurgião plástico, ele pode fazer uma abordagem cirúrgica, reduzindo essa fibrose, e aí vem o trabalho da fisioterapia reabilitadora, para tentar devolver a funcionalidade adequada daquele membro afetado. A dermatologia fica no pró, através de medicamentos tópicos, que vão ajudar na reptilização e na cicatrização, como também, a longo prazo, a questão da formação dos famosos quelóides, porque é muito comum, depois de queimaduras, a depender da profundidade, você ter o desenvolvimento dos famosos quelóides, que nada mais é do que alterações fibróticas, endurecidas, sólidas, lenhosas, que incapacitam bastante. Então, na dermatologia, há possibilidade de se fazer infiltrações, de triacinolona, que é um tipo de corticoide, voltado justamente para isso, para reduzir o tamanho do quelóide. Existem alguns cremes, alguns gés, chamados de gés de silicone, que eu não posso falar a marca aqui, porque não deve falar a marca, mas nós temos aí uns três marcas no mercado, de gel de silicone, que é para ser utilizado de médio a longo prazo, para diminuir esse aspecto fibroso, que incomoda muito o paciente, inclusive por esse endurecimento, esse enrijecimento da pele, pode acontecer dores intensas ali, pela compressão das terminações nervosas, e fora o dano estético também, que é muito importante, que mexe muito com o psicológico do paciente. Então, na realidade, o paciente queimado, a depender da extensão, ele vai ser abordado de forma multidisciplinar. Então, enfermeiras, fisioterapeutas, dermatologistas, cirurgião plástica, e psicologia também, porque, a depender do trauma, e do dano, e da extensão, há pacientes que ficam abalados emocionalmente, às vezes até para o resto da vida. É verdade. A Diosinha Santos agradece por aquela resposta que você deu, em relação a uma criança ou um adulto que se queima, se a queimadura for grave, deve ir a uma unidade de saúde, deve levá-lo, e o que se pode fazer, você já adiantou aí, uma água fria, que não seja também gelo, mas que também não seja com sal, com outras coisas dentro, só uma água fria, de preferência corrente. É água fria corrente, 10 a 15 minutos, e pronto-socorro. Claro, que se a lesão for mínima, muito pequenininha, você pode ir em casa mesmo, já ir cuidando, mas para não sobrecarregar os profissionais lá do pronto-socorro, mas lesões mais extensas ou profundas, formou bolhas, o ideal é o hospital. E essas pomadas, de preferência prescrito por médico, algumas pessoas têm pomadas de queimadura em casa, agora é interessante, na hora que eu tive o queimou, a minha filha trouxe uma dessas pomadas de queimadura, e ardeu muito, acho que eu estava sem proteção nenhuma, ardeu muito, que eu não quis mais colocar, quer dizer, às vezes, essas pomadas ditas cicatrizadas, podem não dar certo. Podem até fazer mal, porque algumas delas, tem alguns ativos, que o paciente é um pouco mais sensível, sem contar que aquela pele está desnudada, e muitas vezes as terminações nervosas estão expostas, então, às vezes, há um ativo que é um pouco mais ácido, de repente, é um ativo, que pode até fazer mal, porque existem alguns cremes e pomadas, que tem associações, que não são benéficas, é muito comum ter em casa, associações com corticoide, cetocondazol, não se deve utilizar isso aí, nunca. O próprio álcool pode agravar, né? E muito, e muito. Outra coisa, falando em álcool, muito perigoso, Péricles, essa questão de querer reacender, fogo, chapinhas, de churrasco que se usa muito, reacender com álcool, nunca, jamais, a chama vem toda para cima, de quem está tentando fazer isso daí, o risco de acidente é altíssimo, tem que ter muito cuidado com álcool, inclusive, graças a Deus, agora, eles estão utilizando muito, a indústria, muito álcool em gel, e reduziram bastante a percentagem, em torno de 46%, 50 e poucos por cento, para reduzir o dano, porque era muito frequente, esses acidentes, nunca reacender fogo, fogueira, chapinhas, de churrasco, reacender com a garrafa do álcool, nunca, sob hipótese nenhuma, muitos acidentes relacionados a isso aí, uma tocha de fogo, no fogão, a pessoa, às vezes, a iniciativa número um, é pegar um balde de água e jogar, também existe risco, de fazer essa prática, também existe risco, por exemplo, se for uma pessoa, uma pessoa em queimadura, em chama, por exemplo, se jamais naquela tentativa de querer ajudar, você não pode tentar se agarrar com a pessoa, o recomendável é um lençol, você pega um lençol, e vai cobre a pessoa, então ali o fogo já vai apagar, porque não tem mais a questão do oxigênio, então você cobriu a pessoa ali com um lençol, você já está fazendo uma coisa muito importante, nunca tentar se agarrar com a pessoa, porque você mesmo também pode se queimar, já em relação a botijão, há uma recomendação do Corpo de Bombeiros, que esse botijão esteja, o ideal é que ele fique pelo menos no mínimo 80 centímetros da fonte do fogo, no mínimo 80 centímetros, então tem muito cuidado com a questão das mangueiras, as braçadeiras, se estão adequadas ou não, e não se aproximar, se você não tem habilidade, se você não sabe como agir, o ideal é você ligar para o Corpo de Bombeiros, se você puder fazer isso, ou alguém que tenha experiência, que possa lhe ajudar, mas jamais você tentar ir para cima daquela chama, porque o risco de queimadura é muito alto. É verdade, então o número do Corpo de Bombeiros é fácil de conseguir, ou do SAMU, alguma coisa assim, que possa orientar para você não tomar iniciativas, que às vezes pode agravar mais ainda a situação. E nessa época de festas unidas, doutor Evandro, o que recomendar, o que dizer, para que as pessoas que participam da festa, que querem a fogueira Ana, quanto maior a fogueira, melhor, e os fogos de artifício também, o que dizer para esse pessoal? Você sabe que uma das situações que freia o ser humano é o medo, quando a gente não tem o medo, a gente vai para cima, a gente encara, então eu acho que o segredo é ter aquele medo de dizer, não vou, fogo de artifício, então se você não tem habilidade, se você não tem a técnica correta de utilização, não utilize, porque o risco de acidente é muito alto. Aquele exemplo que você deu, a pessoa acendeu, a pólvora não queimou, aí eu vou lá conferir, nessa que vai conferir, pega no fogo de artifício, aí por azar ele explode naquela hora, você está arriscado, tem uma mutilação, então é ter o medo, então quando você tem o medo, é igual a água, se você, se você já viu alguém que tem medo, de água se afogar, muito difícil, porque a pessoa tem medo, não vai atravessar, geralmente quem mais morre afogado, é quem sabe nadar, é, a questão de, então assim, o medo que eu digo, no bom sentido, ou seja, você ter aquela precaução de dizer, se eu não tenho habilidade, é não fazer, então, não mexer com fogos de artifício, nada com pólvora, nada com fogueira, também tem que ter muito cuidado, em relação a isso daí, e a gente tem que ter, o máximo de atenção, com as pessoas mais vulneráveis, que são as crianças, e pessoas idosas, então nunca, estar sempre, com a vigilância máxima, em relação a criançada, a criança, toda criança a gente sabe, que é muita foita, vai para cima, quer brincar, tem aquela coisa lúdica, de querer mexer no fogo, aquela chama, então assim, ficar vigilante em relação a criança, que nessa época, os maiores acidentes, ainda realmente, é no público infantil, então restringir mesmo, restringir o uso, não deixar se aproximar muito de fogueira, não estar reacendendo fogueiras, não estar mexendo com fogos de artifício, então é o medo, esse medo, que essa luta aí é necessário, de vocês não ter uma habilidade, não vou mexer, então acho que é importante isso aí, não ir. Exatamente, doutor Evandro Santos, não poderia deixar de tocar, no assunto, nesse finalzinho, da sua entrevista, sobre o avanço, da dermatologia, que hoje, se faz inúmeros procedimentos, porque a pele, o corpo, a pele, o rosto, é o cartão de visita do ser humano, não é? Sim. É o envelope, não é? É a capa. E aí, todo mundo quer ser bonito, bonita, não é? E aí, a dermatologia entrou nos procedimentos estéticos, para melhorar a aparência das pessoas, então, não de falar de cosméticos, nem de peelings, nem de botox, mas falar de prevenção, o que o ser humano, que quer ser bonito, bonita, deve fazer para não envelhecer, a pele, rapidamente? Quais suas recomendações, como dermatologista? É, como é uma pergunta, muito procurada pelos ouvintes, né? Primeiro fator, é a questão da proteção solar, então, nós já estamos em um país ensolarado, o ano todo, muita radiação ultravioleta, então, quanto mais você utilizar protetor solar, formar esse anteparo, menos suas células vão sofrer, menos destruição de colágeno, menos destruição de fibras elásticas, então, primeiro, a prevenção seria o uso do filtro solar, então, existem vitaminas também, como foi falado, a base de selênio, o beta-caroteno, que ajuda muito nesse processo também, é, o uso de hidratantes, ajuda bastante, nessa questão da manutenção da pele saudável, e as técnicas, né? Que hoje em dia, se é muito propalado, muito divulgado, são as técnicas, técnicas de esfoliação, laser terapia, que essas lasers, essas esfoliações, chamadas peelings, eles vão trabalhar o que? Vão trabalhar o colágeno, da derme, então, acaba melhorando bastante o aspecto da pele, sem contar que, a esfoliação e o laser, por ser métodos ablativos, esfoliativos, eles acabam, é, removendo aquelas células mais antigas, mais envelhecidas, ajudando no processo de renovação celular, mas, é, como o tema tem a ver com prevenção de câncer de pele, aqui, que seria a questão do melanoma, então, é, o protetor solar, ele tanto vai ajudar, na questão do retardamento desse envelhecimento, como também na prevenção do melanoma, protetor solar, utilizar protetor solar, surgiram vários mitos e tabus sobre protetor, é, querendo descredenciar, né, é, a questão do protetor solar, como se não fizesse toda aquela ação mesmo, mas, mas isso aí é um mito, na realidade, isso, é, já está comprovado que a importância do uso do filtro solar, devemos estimular o uso do filtro solar com frequência, bem utilizado, de duas em duas horas, se estiver exposto ao sol, os outros até paros, boné, chapéu, sombrinha, mangas compridas, então, assim, falando da pele, é, 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 envolvendo prevenção de câncer de pele, envolvendo rejuvenescimento, não tem como não falar na questão do filtro solar, e qual é o melhor filtro solar? é, existe algumas pessoas que são muito sensíveis, tem sensibilidade em relação a alergias, então, se você é alérgico, você vai usar um protetor solar que não tenha muita fragrância, que não tenha muita coloração, de preferência, procurar um dermatologista que oriente uma marca mais adequada para você, mas eu posso garantir que nós temos excelentes produtores solares no mercado, e, em relação ao fator, é não, é, preocupar muito em relação a, é, ah, será que eu deveria usar um 50, um 70, na realidade assim, como nós já falamos no início do nosso diálogo aqui, se você usa um fator 30 e bem utilizado, com frequência, você está, protegendo em torno de 97,6% de proteção, de absorção da radiação ultravioleta, então, é bastante elevado, então, o segredo é utilizar, e reaplicar, e reaplicar, depois de um tempo, e duas em duas horas, se você está exposto ao sol, duas em duas, ou em umas três em três horas, fazer a reaplicação, a frequência do uso, a mais importante é a frequência do uso do protetor, do que o número do fator, deixar esses fatores mais altos, que são mais caros, para alguns problemas específicos da pele, pessoas que não podem tomar sol de jeito nenhum, pessoas lúpicas, pessoas portadoras de vitíligo, pessoas que já tiveram câncer de pele, a gente recomenda esses fatores mais altos, 60, 70, mas, no dia a dia da população, o fator 30, bem utilizado, está excelente. A última pergunta, doutor Evandro, é da Eliane, nossa ouvinte, ela disse, quando vai tomar banho, fica vermelha, ela é bem clara, a pele dela é bem clara, e fica vermelha, isso é normal? Pronto, assim, fugindo um pouco, assim, dos temas iniciais, que era a melanoma e a queimadura, prova, ela, mas aqui, o nosso objetivo é esclarecer, ela pode ter um tipo de urticária, chamada de urticária aquagênica, eu recomendo que ela procure um dermatologista, para a investigação, ela vai ter que fazer alguns exames, existe um tipo de urticária, chamada urticária aquagênica, só acontece quando o paciente tem contato com água, água do chuveiro, água de banho em geral. Agradecer ao doutor Evandro Santos, esse meu amigo de longa data, não vamos dizer o tempo não, senão o povo vai achar a gente velha, mas é um grande amigo, de muitos anos, já viu aqui na rádio diversas vezes, ultimamente não tinha vindo, houve o problema da pandemia, a gente ficou fazendo programas virtuais, agora que a gente está voltando a fazer programas presenciais, quero agradecer doutor Evandro, e contar com você sempre, porque você é dermatologista raiz, daquele que trata pereba, daquele que trata a estética, mas trata também as doenças, e obrigado por estar sempre disponível a vir. Eu é que agradeço, porque nós sabemos da repercussão, desse nosso diálogo aqui, nós sabemos que a FM Padrecista, ela está, não é só no Cariri, é no Brasil e no mundo inteiro, através da internet, então nós estamos sendo ouvido agora, praticamente em todos os lugares aí, todos os recalços do mundo estão ouvindo, então é uma satisfação enorme, poder estar levando informação, poder estar contribuindo, para a divulgação de informações, porque o desconhecimento leva ao erro, e ao erro leva às vezes a consequências, muitas vezes no caso das queimaduras, muitas vezes irreversíveis, então minha gente, é precaução, é ter cuidado, é fazer vigilância máxima, em relação aos nossos idosos e as crianças, para o melhor tratamento de queimadura, é evitar que a queimadura aconteça, o melhor tratamento do melanoma, é precocemente procurar, os colegas médicos, que tem experiência com esses, doenças, porque se você trata precocemente, você vai ter uma boa resolutividade, você vai ter menos consequências do problema, então o alerta, como o doutor Pérez falou, nessa época junina, ficar muito atento em relação a fogueiras, e fogos de artifício, vamos evitar acidentes, vamos proteger nossas crianças, nossos idosos, vamos se afastar de chamas, de fogos, porque o perigo ele é real, e está mais próximo, do que nós possamos imaginar, está muitas vezes dentro da nossa própria casa, é isso mesmo, pois eu agradeço, doutor Evan, tantas informações importantes, agradeço o Carlos Eduardo, aqui sempre com a gente, e os ouvintes da FM Pátria, vocês vão ficar agora, com a transmissão da missa, aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui, para mais um Dicas de Saúde, com o doutor Gésio, médico hematologista, vai falar sobre, o Júnior Laranja Anemias, e o Júnior Vermelho, doação de sangue, hematologia, doutor Gésio, ex-aluno nosso, doutor Gésio, pois é meu irmão, então, desejo para vocês, um domingo de paz, um domingo do Senhor, e um abraço para todos, e um abraço para todos,